Aproveitar então as informações que chegaram pra nós pelo WhatsApp aqui do programa. Sérgio, por favor, mostra essa fotografia aqui pra mim. Chegou pelo WhatsApp? Não, perdão. Chegou pela nossa fanpage, tá? Fanpage do Tempo Quente Brasil Urgente. Essa pessoa deixou lá um recado e falou assim, ó, minha esposa tá desaparecida, eu preciso saber onde ela está. Essa mulher tá desaparecida já há cinco dias. Qualquer informação, entra em contato, inclusive, com a nossa produção aqui na TV Tarobá, no 3315 1313, 3315 1313. Liga aqui na recepção, a gente pega todos os detalhes. Ou também entra em contato direto com o esposo dela, tá? O nome dessa senhora é Regiane Santos Silva. Regiane Santos Silva. O telefone do marido tá desesperado, é 96845417. 96845417. Se alguém tiver informações, então, a respeito dessa jovem senhora. A família tá desesperada. Outra informação também que chegou pela nossa fanpage do Tempo Quente Brasil Urgente. Olá, Cid. Bom dia. Mandaram agora há pouco, hein? Desligar a energia dos postes do aterro do Igapó, onde foi a cerimônia, a cerimônia da tocha. Preciso que divulgue isso no seu programa, porque não... Para que não retirem os postes e mantenha a iluminação lá, por favor. Quem anotou aqui foi o nosso amigo Robson, o Robson Robinho. Ô, Robson, você tem toda razão. Não é a primeira pessoa que me manda mensagem pela nossa fanpage reclamando disso. Ali no Lago Igapó, durante a noite, o pessoal tem um trecho lá que é escuro, escuro demais, principalmente no aterro. O pessoal reclama e pede iluminação lá, faz muito tempo. Iluminaram só para a tocha olímpica. Agora, depois, o pessoal que se dane lá... Olha, você pode ter certeza de uma coisa. Se aquele local fosse iluminado durante a noite, mas bem iluminado, e assim, lotar de famílias. Ninguém vai lá porque é escuro. Tem medo, tem medo. Então, atenção às autoridades políticas de Londrina. Dá uma olhadinha para aquele lado também. O pessoal gosta de caminhar lá, hein? Gosta de caminhar lá todos os dias. Todo mundo sabe que lá é o lugar mais procurado aqui na cidade. Mais uma aqui, ó. Acharam essa CNH? Tem só fotografia. Uma pessoa que mandou a foto para nós, ela cortou o primeiro nome ali. Então, mas se você está se reconhecendo aí pela foto, tá? Entra em contato conosco aqui na TV Atarobá, no 33151313, 33151313. Liga na recepção e fala, ó, eu ouvi o Cid falando lá da minha CNH, foi eu que perdi. A recepcionista vai me passar essa informação e a gente vai entrar em contato com você, tá? E com a pessoa que achou também. E mais, a última informação aqui que chegou para nós agora. Deixa eu pegar aqui certinho. Só lembrando que essa habilitação foi achada sábado no centro de Londrina, tá? Bem próximo ali à décima subdivisão policial. Olha lá, Cid, ó. Conforme combinamos, uma pessoa me abordou na Atarobá, no seu bairro, no final de semana e pediu para que a gente anunciasse uma festa junina em Ibipurã. Será dia 9, ou seja, sábado agora. A partir das 13 horas, quem puder contribuir com fraldas geriátricas, doação, roupinhas de bebê para ajudar o Hospital Cristo Rei, qualquer ajuda, o pessoal agradece, tá? Então vai ser um evento, uma festa julina para esse final de semana lá na cidade de Ibipurã. Deixa eu pegar aqui. Rua Carlos Cavalcante. Vai ser Rua Carlos Cavalcante, esquina com a Avenida dos Estudantes. Jardim San Rafael. Quem puder ajudar, por favor, ajude-a.